Sei que estás em casa sozinho a tocar Tei duas na puça e depois vou prová-los Cara da princesa mas pedes-me estalos Depois do primeiro já nem vou contá-los Ligas vermelhas com meias da rede Quanto mais te molhas mais eu tenho sede Me mandaste foto a pedir um brinquedo Mas eu comprei todos os que eu vi à frente Hoje eu estou com queixa, podes sonhar aulas Escolho um restaurante para estriar os chalos Jacuzzi no quarto com vista para o porto Aquilo que eu faço dá-me esse conforto Tês a atitude nunca fez de ti fácil Se eu trancar a porta vais perder os montes Tu tens defeitos mas a qualidade É que fodes comigo mas nunca me fome Parto no som do time, goza mais baby Tua puça e na minha boca é tão nice baby Ando grito, vinto tudo, eu quero mais baby Sim, eu quero mais baby, juro eu quero mais baby Parto no som do time, goza mais baby Tua puça e na minha boca é tão nice baby Ando grito, vinto tudo, eu quero mais baby Sim, eu quero mais baby, juro eu quero mais baby Parto no som do time, eu quero mais baby Desta vez não te vou arrancar essa roupa do corpo, eu vou tirá-la bem devagar Tu gostas que eu ponha a minha mão no pescoço até o ponto em que tu ficas sem respirar Brinquedos não servem para levar-te ao ponto em que a minha boca te prometo levar Minha mão na coxa te deixa sem forças, bem louca para sentir os dedos entrar Já da madrugada são quatro e um quarto Feitas as contas de quatro num quarto Piso-me olhado num quatro por quatro Ficas na tela e tá tudo guardado Limpina esse rabo e recupera o fogo Eu vou te ensinar a não brincar com fogo Chapadas no rabo e ainda pedes mais força Tu és doida, mas isso é que me deixa louco 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 Isso é que me deixa louco, baby Isso é que me deixa louco, baby Parto no som do time, goza mais baby Tua puça e na minha boca é tão nice baby Olha, grita, vento todo, eu quero mais baby Sim, eu quero mais baby, juro eu quero mais baby Perdeu no som do time, goza mais baby Tua puça e na minha boca é tão nice baby Olha, grita, vento todo, eu quero mais baby Sim, eu quero mais baby, juro eu quero mais baby Eu quero mais baby, juro eu quero mais baby Eu quero mais baby, juro eu quero mais baby Eu quero mais baby, juro eu quero mais baby